Olá, tudo bem? Meu nome é Paranudioto Idafi e eu gostaria de contar uma história pra vocês. Em algum momento da vida de vocês, vocês pararam pra pensar por que que na minha vida acontece tanta coisa ruim? Por que que eu passo por tantas dificuldades? Por que que eu passo por tantos testes? Será que realmente tudo que Deus faz é bom? Essa é uma dúvida que muitos de nós carregamos entre si. Mas eu gostaria de contar uma pequena história pra que possam nos ajudar a nos iluminar nesse caminho. Certa vez na Índia aconteceu que tinha um rei. E esse rei ele tinha um ministro. Como é de padrão na cultura hindu, Vaisnava, um rei ele é conhecido como o Kishatri, é uma pessoa que tem os braços muito fortes. Mas os braços ele tem que trabalhar em conjunto com a cabeça, com a mente, com a inteligência. E geralmente, um rei sempre tem um ministro brahmana apto a dar dicas e conselhos apropriados pra algumas situações na sua vida. Então, esse rei tinha um ministro e esse ministro ele tinha um mantra que ele cantava com ele, todos os dias. Onde ele ia, ele tava sempre cantando esse mantra. Deus é nosso bem-querente, Deus é nosso bem-querente, Deus é nosso bem-querente, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom. E certa vez, eles saíram pra caçar. Enquanto eles estavam na floresta caçando, o rei, depois de um certo tempo, ele se sentiu muito cansado e ele sentou-se pra relaxar um pouco naquele lindo gramado. Enquanto ele estava encostado com as mãos pra trás, apoiado, ele sentiu uma picada. Quando ele viu uma cobra super venenosa, tinha picado o dedo dele. E o ministro dele, sem pensar duas vezes, decepou o dedo, o dedão, o polegar do rei. Ele decepou, porque assim o veneno não ia se espalhar por todos os corpos e ele não entraria em óbito em alguns minutos. O rei começou a sangrar e ele falou, Nossa, obrigado, você salvou minha vida. E o ministro disse, Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom. E ele começou a fazer tipo um curativo na mão do rei. Enquanto ele rodava o curativo, ele começou a cantar, Deus é nosso bem-querente, Deus é nosso bem-querente, Deus é nosso bem-querente, Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom. Nisso, o rei ficou iradíssimo. Falou, Seu tolo, como que você pode dizer uma coisa dessa? Você que não vê que eu quase entrei em óbito, que eu quase morri por causa da picada de uma serpente, E agora você vem dizer que tudo que Deus faz é bom? E o ministro, sim, meu rei, Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom. A gente tem que, temos que ter essa consciência. Então o ministro falou assim pra ele, Você é um tolo, Por causa disso agora eu vou mandar você preso, Você está preso, Você é um foragido, você está preso, Guarda, prenda-lo. E os guardas prenderam ele no calabouço do castelo. Passou-se alguns anos, Esse mesmo rei, Ele saiu novamente pra caçar. Enquanto ele estava caçando, Ele foi capturado por um grupo de canibais. E esse grupo de canibais, Levou ele, A montanha mais alta, Próximo a um vulcão. E chegaram no vulcão, E falaram pra ele, Agora, meu rei, Gostaríamos de dar a informação ao senhor. Nós estamos preparando, Uma cerimônia de sacrifício, Muito poderosa ao deus Agni, Ao deus do fogo. E assim, Oferecendo o senhor, Que é um rei, Uma majestade, Um sangue azul, O nosso benefício, Dessa oferenda, Será mil vezes, Mais bem afortunada, Do que se a gente oferecer um mero plebeu. E nisso, Eles chamaram, Três, Kaivaliam. Kaivaliam são, São, Uns brámanas, Muito poderosos, Místicos, Que eles se vestem com uma roupa, Parecida com essa com que eu estou, Só que toda negra. E eles trabalham com, Com tantras, Com energia negra, Com muitos fantasmas, Eles tem esse poder, De, De, por exemplo, Ver o passado, Presente e futuro, De uma pessoa, Eles conseguem fazer uma avaliação, Como eles conseguem curar uma pessoa, Como eles conseguem implantar uma doença, De uma pessoa. E essa tradição existe até hoje na Índia. Então eles chamaram, Três, Kaivaliam. E esses Kaivaliam chegaram e falaram assim, Bem, Ele é um rei muito poderoso, Ele é um rei muito famoso, Com certeza, Este rei, Será o fruto necessário, Para obtermos o sucesso preciso, Que todos nós almejamos. Porém, A gente vai ter que fazer uma avaliação, Se ele tiver, Algum defeito em seu corpo, Então ele será inútil. E naquele momento, O rei teve a inteligência, E falou assim, Pera, 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 Olha, Vejam, Eu não tenho um dedo, Eu não tenho um dedo, Eu sou o Luiz, Nasce Lula da Silva, Brincadeira, Eu não tenho um dedo, Eu não tenho um dedo, Como assim, Você não tem um dedo? E eles olharam e falaram, Não, Aconteceu que uma vez, Eu fui picado por uma cobra, E meu ministro cortou meu dedo, Para que o veneno, Não entrasse no meu corpo, E eu não morresse. Aí ele falou assim, É, Sendo assim, Se a gente oferecer, Esse rei, A Agne, Ao Deus do fogo, Com certeza, Essa bendição, Se tornará uma maldição. Então, Quer saber? A melhor coisa que a gente fazer, É deixar ele embora. E nisso, O rei, Foi liberado, Da própria morte. Enquanto ele caminhava, De volta, Para o seu castelo, Ele começou a pensar, Poxa vida, Eu fui muito injusto, Com o meu ministro. O meu ministro, Ele sempre cantava, Que Deus é o nosso bem-querente, Deus é o nosso bem-querente, Tudo que Deus faz é bom, E agora veja o que eu fiz com ele. Por causa da minha estupidez, Por causa da minha falta de inteligência, Eu não consegui ver, O que Deus tinha feito, Eu perdi um dedo, E aquilo tinha sido bom para mim, E eu fui, Eu julguei ele, Eu fiz mal a ele, Eu tratei mal a ele, Eu estou muito arrependido, Eu preciso pedir desculpas a ele agora mesmo. E nisso, Aquele ministro, Ele foi, Até seu castelo, E retornando ao castelo, Depois de cinco longos anos, Sem ver seu ministro, Ele foi visitá-lo, No calabouço. Quando ele chegou no calabouço, A primeira coisa que ele fez, Foi pedir desculpas, De joelhos prostrados ao chão, Com as suas mãos postas, Isso na Índia, É visto como um ponto, De muita humildade, Quando uma pessoa se prostra, Com os joelhos no chão, Com as mãos prostras, Fazendo esse mudra do, Namastê, É muito dolorido, Porque a pessoa está, Realmente, Mostrando, Um sinônimo de humildade, E o, Ministro vendo aquilo, Ele logo falou, Meu rei, Por favor, Não se ajoelhe assim a mim, Eu sou ainda seu servo, Eu não sou seu amo, E o rei falou pra ele, Eu errei com você, Me perdoa, Eu errei com você, Naquele momento, Quando a cobra, Ficou o meu dedo, Eu julguei você, Eu falei que você, Era louco, Falando que tudo que Deus faz, É bom, Como que é isso? E hoje eu vejo, Eu estava caçando na floresta, E um grupo de canibais, Me sequestraram, E me levaram pra fazer um sacrifício, Mas porque eu não tinha um dedo, Se eles me oferecessem, A acne, Aquela oferenda, Devia se tornar um benefício, Poderia se tornar uma maldição, Então eu vi que ter perdido meu dedo, Há 5 anos atrás, Foi uma benção, E nisso o ministro falou, Meu rei, Deus é o nosso bem querente, Deus é o nosso bem querente, Deus é o nosso bem querente, Tudo que Deus faz é bom, O que você fez, Não tem nada de errado, Está tudo certo, É nisso, Só que acontece, Que eu também, Sou de sangue azul, Eu também, Eu também faço parte do conselho real, Se você não tivesse me deixado, Por todos esses anos, Preso aqui, O que que teria acontecido, Eu, Estaria lá, Junto com você, Você, Sairia ileso, Por não ter um dedo, Mas eu seria sacrificado, No seu lugar, Então veja, Tudo que Deus faz é bom, Tudo que Deus faz é bom, Tudo que Deus faz é bom, Deus é o nosso bem querente, Deus é o nosso bem querente, Deus é o nosso bem querente, Tudo que Deus faz é bom, Valeu.